Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional trazendo mais um vídeo pra vocês. E claro, aquele recado rápido, se você não é inscrito no canal, se inscreva deixa o like, faça comentários, compartilhe nos grupos de famílias pra ajudar o canal a crescer e claramente o conteúdo sobre saúde poder ajudar cada vez mais pessoas. Muitas pessoas, né, pra quem não me conhece aqui, está caindo de paraquedas, pra quem não me conhece eu produzo conteúdo no Instagram também, assim por diante, diariamente, coloco caixinha de perguntas e de tempos em tempos sempre aparece alguém perguntando qual que é o nutriente mais importante ou pelo menos qual que é o nutriente mais importante pra imunidade, qual o nutriente mais importante pra melhorar quem tem insônia, qual o nutriente mais importante pra quem tem uma saúde digestiva debilitada qual o nutriente mais importante pra concentração, qual o nutriente mais importante pra quem tem menopausa qual o nutriente mais importante pra quem é idoso e já sofre com algum tipo de doença óssea, osteoporose, artrose, entre outras qual o nutriente mais importante pra quem tem doença autoimune e assim se segue pra qualquer tipo de problema de saúde e aí, o que que acontece? As pessoas costumam, né, ouvir alguns outros gurus ou outras gurus, né, enfim, pessoas de referência sobre saúde e a pessoa fala, ah, doença autoimune e vitamina D, tem que estar em níveis altos, tem que tomar doses de ataque imunidade e vitamina C, por exemplo, vitamina D também, menopausa, algum outro e assim se segue e o que que acontece? Pra quem me segue sabe que eu não concordo com nenhum tipo de protocolo seja dietético, seja de suplemento, seja de qualquer outra coisa você tem que seguir uma rotina, por exemplo, de comer saudável você tem que seguir uma rotina de fazer exercício físico você tem que seguir uma rotina de dormir bem mas cada pessoa vai ter as suas individualidades dentro desses aspectos por exemplo, o que pode ser saudável pra mim nem sempre vai ser saudável pra você quem também me acompanha mais tempo sabe que dependendo da individualidade biológica, né, de cada pessoa às vezes um tomate vai ser mais prejudicial pra uma pessoa específica do que um junk food, do que um lanche, um pedaço de lanche, por exemplo obviamente, você não pode comparar comer um tomate com comer dois, três lanches, né claramente isso vai ser pior mas, tem pessoas, por exemplo, né, já vi casos que sobem mais a glicemia ou marcadores inflamatórios comendo uma berinjela, comendo algum outro alimento que é natural que é comida de verdade, que é saudável pra maioria das pessoas mas que pra aquela pessoa específica, não e aí isso acaba sendo um problema porque se você não olhar o indivíduo, né, a pessoa em si você não pode aplicar certas recomendações por exemplo, vitamina D, beleza, a pessoa tem lá uma doença autoimune e otimizou sua vitamina D porém, nosso corpo, ele tem dezenas de vitaminas essenciais e dezenas de minerais essenciais e aí, claramente, cada um vai ter o seu grau de impacto e aí, qual que é o mais importante? essa pergunta que todas as pessoas fazem e fato é que o mais importante aquele nutriente que vai ter maior importância no seu organismo é, pasme, aquele que você está mais deficiente então vamos supor que você é uma pessoa que já está tomando sol que já tem sua vitamina D ali nos seus níveis 50, 60 que já são níveis minimamente satisfatórios obviamente, se você tem condição de suplementar ou, enfim, de fazer ela subir mais melhor será porém, vamos supor que seu zinc está lá no valor mínimo obviamente, nesse momento de vida se você tiver que priorizar uma escolha entre manter os níveis de vitamina D e aumentar a zinco ou deixar o zinco lá embaixo nos níveis dele e aumentar mais vitamina D obviamente, a primeira opção é a melhor ou seja, você manter seus níveis já minimamente satisfatórios de vitamina D e junto com isso aumentar o zinco do que aumentar níveis extraçosféricos a 120, 150 de vitamina D como é o caso que muitos pregam para a doença autoimune que não está errado porém, as pessoas levam em conta que os nutrientes são pílula mágica que é aquela famosa frase, né andourinha sozinha não faz verão então, claramente, você vai colher inúmeros benefícios se você, vitamina D ou qualquer outro você otimizar aos seus níveis aos seus principais níveis aos níveis ideais, como eu sempre prego mas, seu corpo não tem só vitamina D seu corpo não tem só vitamina C para imunidade seu corpo não tem só ômega 3 para a saúde cerebral seu corpo não tem só um nutriente para uma ação específica cada nutriente age em dezenas às vezes centenas de benefícios no nosso corpo porém, seu corpo também ele necessita de inúmeros nutrientes para o seu equilíbrio de saúde para você colher todos os benefícios máximos então, isso é chamada lei do mínimo na nutrição você vai priorizar aquele nutriente que você está mais deficiente então, vamos supor você já suplementa a vitamina D há um tempo ômega 3 magnésio aí você vai lá e mede o zinco e o selênio o zinco está em excesso o selênio está lá embaixo você vai suplementar selênio você não vai suplementar zinco porque você ouviu durante a doença mundial que passamos em 2020, 2021 que o zinco aumenta a imunidade de fato, o zinco é essencial para a saúde imunológica porém, para quem está com falta dele se você já está ali com seus níveis perto do valor máximo ou até passou um pouco por que você vai suplementar zinco? até porque o excesso de zinco no médio e longo prazo vai trazer estresse oxidativo que por sua vez vai piorar a sua imunidade então, às vezes a pessoa ouve protocolos pregados por aí por pessoas de referência que inclusive alguns deles consideram meus mentores, professores porém, tem certas coisas que você não pode ser levado em conta aquilo que é para uma população em si vamos supor zinco durante 2020, 2021 ele é um nutriente essencial para a imunidade e aí aconteceu um problema havia dois extremos um que acreditava que zinco e alguns medicamentos seriam a salvação da pátria o que de fato poderia ajudar mas, como dito andorinha sozinha não faz verão tem que ter uma mudança de estilo de vida entre várias outras escolhas dos nossos hábitos de vida e outro extremo que acreditava que o zinco não tinha comprovação científica que não valia de nada e aí, claramente os dois estão errados por que não ficar no meio termo por que não pegar aquilo que realmente é a realidade e aí, o que que acontece? para uma população você pregar que pode tomar zinco obviamente, isso vai trazer benefícios até porque mais de 70% para ser mais exato cerca de 77% da população é deficiente em zinco ou seja, se você fala para milhões de pessoas tomar zinco no geral os benefícios serão muito superiores a qualquer efeito deletério trivial como por exemplo a pessoa ter uma dor de cabeça ou qualquer outro sintoma simples por algum excesso de zinco porém você como indivíduo você tem que se autoavaliar você fez o exame você está com excesso de zinco obviamente o zinco não é para você isso eu estou dando um exemplo do zinco mas isso serve para qualquer nutriente vitamina D vitamina C qualquer outro então prioriza aquele que você está em maior falta o nutriente mais importante é aquele que você tem maior deficiência o nutriente mais importante é aquele que seu corpo mais precisa e vai se equilibrando com o passar das semanas e dos meses e com certeza quando você atingir os níveis ótimos de cada um deles você perceberá uma vida completamente diferente pessoal o vídeo é esse se você gostou deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal se você não é inscrito e claro compartilhe nos grupos de família para ajudar todas as pessoas que precisam se nutrir melhor que precisam transformar sua vida em algum aspecto tudo de bom para vocês bom dia e até mais Tchau Tchau